O Santuário Basílica Divino Pai Eterno Nessa imagem, que mostra a entrada da cidade, é possível ver um bonito porte com formato de cruz. Ele dá as boas-vindas aos visitantes da cidade de Trindade. Conhecido como capital da fé, por atrair milhões de devotos à festa do Divino Pai Eterno, a cidade fica pertinho de Goiânia, uns 16 quilômetros, distância inclusive que muitos romeiros fazem a pé num sinal de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. A construção dessa basílica, única no mundo dedicado ao Divino Pai Eterno, começou por volta de 1957, sendo concluída somente em 1974, quando começou a ser realizada a novembro e a festa do Divino Pai Eterno. A festa é realizada todo ano, no final de junho, e tem duração de 10 dias. Com o passar dos anos, viu-se que essa basílica não estava mais comportando os milhares de fiéis que iam à Trindade, e então começaram os planos para a construção de uma nova basílica. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro para vocês como estava o estágio de construção desse novo santuário em Trindade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveite as imagens, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveite as imagens, deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveite as imagens, deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveite as imagens, deixe seu like e se inscreva no canal. E aí Aproveite as imagens, deixe seu like e se inscreva no canal. E aí Aproveite as imagens, deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveite as imagens, deixe seu like e se inscreva no canal. E aí